Zumba é um método de condicionamento físico que une a ginástica e a dança. Ela envolve ritmos latinos. E qualquer pessoa pode fazer? Sim, qualquer pessoa pode fazer, só que hoje em dia a gente tem o Zumba Kids, Junior, que é de 4 a 6 anos, Zumba Kids, que é de 7 a 11 anos, e depois o Zumba Fitness para adultos. E emagrece? Emagrece muito, pode vir fazer, queima bastante caloria. Você já ouviu falar em Zumba? É uma aula divertida, que mistura fitness e muito rebolado. Nós viemos até uma academia de Novo Hamburgo para mostrar um pouquinho dessa técnica, que já é moda em muitos países. Então, para quem é fã de Zumba, nós vamos ter um evento em Novo Hamburgo, é isso? Isso, no próximo sábado, dia 5 de outubro, a gente vai ter o Sul Dance, que é um evento que visa proporcionar para a galera a atividade física de forma divertida. Nessa primeira edição vai ter uma Masterclass de Zumba, que é uma Masterclass, com a presença da Lê Dazar, da Lê Treinadora de Zumba. Nós estaremos lá dançando, se divertindo, queimando calorias, também com a DJ Adélia. A gente vai estar reunindo vários instrutores da região, e a gente convida todos para participar, não precisa ser já praticante de Zumba. É importante saber que quem não faz Zumba ainda é uma oportunidade também de conhecer esse método. E como faz para participar? A gente já está com o site no ar, www.suldense.com.br. Lá tem todas as informações, nós já estamos com os ingressos à venda. É através de ingressos, o pessoal adquire o ingresso e tem acesso ao evento. Lá tem todas as informações, nós já estamos com os ingressos à venda. A gente já está com os ingressos à venda. Lá tem todas as informações, nós já estamos com os ingressos à venda. Lá tem todas as informações, nós já estamos com os ingressos à venda. Lá tem todas as informações, nós já estamos com os ingressos à venda.